O dia começa cedo para a Ivaneide. Ela é auxiliar de limpeza, mãe solo e faz o que pode para dar um futuro de qualidade para a filha, a Ana Luíza, de 12 anos. E na trajetória de vida das duas, a escola em tempo integral tem sido uma mão na roda. Ajuda bastante e uma que também ela gosta. E assim também como ela é muito tímida, ela mudou bastante. Agora ela já começa a ajudar os colegas, é mais comunicativo. E a Ana Luíza já sonha alto como toda criança deve ter o direito de sonhar. No futuro eu quero ser advogada. E para que todas as crianças brasileiras possam ter a mesma oportunidade que a Ana, uma meta do governo federal é a reconstrução da rede pública de ensino. Um dos objetivos é criar mais vagas em todo o país, principalmente de ensino integral. Por isso, com apenas quatro meses de governo neste terceiro mandato na presidência da república, o presidente Lula anunciou a criação do programa escola em tempo integral. O presidente hoje, compromisso dele com o povo do Brasil, com os jovens brasileiros, ele lançou hoje uma meta para esse ano de um milhão de novas matrículas em tempo integral nas escolas públicas de todo o país. O governo federal, através do MEC, vai disponibilizar 4 bilhões de reais para apoiar prefeitos e governadores a implantar a escola de tempo integral em todo o país. Nós estamos há quatro meses no governo, há quatro meses. Na educação, nós já fizemos mais do que quatro anos. Vocês sabem que esse país não vai para frente se a gente não investir na educação. Eu digo sempre que o maior patrimônio que uma mãe quer deixar para os seus filhos não é uma casa ou um carro, é um diploma de uma universidade para o seu filho ter uma profissão. E é exatamente isso que a Priscila quer para a pequena Luna de sete anos, um futuro promissor. A Luna foi beneficiada por uma vaga nessa escola de tempo integral em Brasília no final do ano passado. Um alívio para a mãe. Muito prático, assim, essa questão de ter essa possibilidade dela estudar o dia inteiro, porque me possibilita trabalhar tranquilo, né? E, assim, tive sorte de conseguir a vaga para ela na escola perto daqui do meu trabalho. Poder trabalhar e não precisar também estar pagando uma outra atividade, né? Para ela estar fazendo. Nessa escola dela, ela faz as atividades físicas, faz natação, né? Então, assim, tem teatro, tem música. Então é maravilhoso. Outro ponto que tranquiliza a Priscila é a segurança de trabalhar, sabendo que a filha está bem. Para a mãe é complicado. Qualquer coisa a gente fica com medo, né? Então, a segurança dela estar o dia inteiro num local só, isso para mim é impagável. O programa Escola em Tempo Integral foi estruturado em cinco eixos. Ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar, buscando a formação integral de bebês, crianças e adolescentes a partir de um currículo integrado, que envolve experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaços dentro e fora da escola. E o programa teve adesão de todos os estados brasileiros e Distrito Federal e de mais de 90% dos municípios do país. Juntos, eles firmaram um pacto com o Ministério da Educação para a criação de mais de um milhão de novas matrículas em escolas de tempo integral, como essa daqui, no Distrito Federal. E para essa expansão se tornar realidade, foram repassados para os entes da Federação 800 milhões de reais só em 2023, além de incentivos técnico e pedagógico. Já em março deste ano, por meio do novo programa de aceleração do crescimento, foi prevista a injeção de 5 bilhões e 700 milhões de reais, apenas na primeira etapa do novo parque Seleções, para a construção de 685 novas escolas de tempo integral. O programa Escola em Tempo Integral prioriza instituições que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, porque para o governo federal, investir na educação é contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A escola tempo integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Primeiro, ela tem maior chance de ingressos nas universidades pela qualidade da escola. Maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração na formação depois que esses alunos saem do ensino básico. A educação, ela precisa ser enxergada por todos os prefeitos, por todos os governadores, por todos nós, como o mais importante investimento que pode ser feito numa cidade, no estado ou no país. É uma escola pública, é uma excelente escola e ela veio para essa escola no meio do semestre passado e, assim, excelente o desenvolvimento dela, o aprendizado foi uma mudança, assim, visível, né? Então, ela evoluiu muito na questão de aprendizado. Só sou eu e ela, então a gente tem que se virar nos 30. Então, eu preciso trabalhar para poder sustentar ela. Para a nossa rotina é fundamental.